Esta igreja é dos lugares Sagrados o ano inteiro E no principal dos altares E está São Roque o Padroeiro A esta igreja canto agora Frente a estes sempre os humanos E a Virgem Nossa Senhora E aqui faz 125 anos Linda e abençoada igreja Com São Roque o Padroeiro Que ele usa o Padroeiro Assim como ao mundo inteiro Peço que o povo para te olhe Ela tem valor sanguínea Porque é lá que recolhe Quem procura o mal da vida Igreja casa sagrada Cheia de graça e bonita Que é feita e bonita Que é feita e bonita E desculpa a todas as pessoas Aqui presentes Porque tínhamos aqui um cantador Que por motivos da sua vida Profissional e dos estudos Não pode estar presente Em lugar dele em sua substituição Temos aqui o senhor Manoel Reboulo Que é uma pessoa muito conhecida nossa Eu já dou uma salva de palmas para ele Em segundo lugar Eu queria apresentar a cantoria hoje Como é que vai se proceder Em primeiro lugar Temos aqui o senhor Marcelo Dias E o senhor Manoel Reboulo Em segundo lugar Vamos ter o senhor Bruno Oliveira E a senhora Maria Clara E depois teremos a fechar O Eliseu e o Bruno Oliveira Uma salva de palmas para eles, por favor Muito obrigado pela vossa presença Obrigada Obrigada Você, estou a trazer O descanso Um pedido honrado Para o santo povo português É que Jesus está Administration Sacramentado, sacramentador, os vossos dias. Atento aos vossos olhares, porque o olhar é coisa bonita. Dou boa noite aos altares, aos de caia quem visita. De novo vem cantador lindo, o grande Bruno Oliveira, que é aquele que mais tem vindo cantar à ilha terceira. Rapazes e raparigas, povo solteiro ou casado, só espero que as minhas cantigas sejam do vosso agrado. Essa ideia eu ouvi antes, por seres humilde e contente, sabes que cantes, o que cantes, agradas sempre a nossa gente. Peço ao Espírito Santo, a honra do Senhor nosso. Maria e eu quando canto, faço sempre o melhor que posso. E eu peço ao pai do céu natural, hoje com o Bruno me encaixo, e se tu te pôr, dares mal, a tiro-te da ribeira abaixo. Eu canto nos arraiais, este povo é como se fosse meu, e tu vê lá, se não vais, na ribeira primeiro do rio. Váidade nos estás a mostrar, diz-me Bruno nos teus cantares, se tinhas coragem de me atirar, para a ribeira dos altares. Eu agora não entendia, lendo o amor de jasminha, porque eu só te faço atente, o que tu faz seja a mim. Isso não me deixa rir, Tu tens quadras bem conseguidas, mas também tens que admitir, que às vezes passas das medidas. Eu digo quadras seguidas, e a mim não me dá para rir. Eu só passo das medidas, a quem não sabe medir. Há quem aprecie a tua norma, e a astúcia com que ligas, e outros apreciam a forma, como dizes as cantigas. Eu não tenho ideia louca, quando canto não serão. Eu apenas meto na boca, o que me vai no coração. És cantador de grande grau. Podemos constatá-lo agora, e até faz uma cara de mau, mas é só da cara para fora. Elizeu, se tu reparas, tens as tuas sensações, e aquele que vê caras, não consegue ver corações. Tuas cantigas têm espinhos, feitos de pura ironia. Quando cantas, dá-se uns saltinhos, isso é prova de energia. Quando canto, eu tenho empenho, a no meu trabalho realizar. Elizeu é porque eu tenho energia para libertar. Quando cantas, não serão. Provocas muita mazela, e fechas sempre para a tua mão, o que é que tens dentro dela. Digo nesta ocasião, E a resposta até sai louca. Eu vou fechando na mão, o que vai sair do pela boca. Se é assim, eu me alinho, E mostra a mão, para discernir, para ver se eu adivinho, o que vais dizer assim. Respondendo à questão, Frente a este povo fino, vou-te estender a minha mão, adivinha o meu destino. Aplausos 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 Da janela, fecha os estores Olha que os golos pequenos Tenham as penas maiores Tens um valor astronómico Em todas as freguesias Já és o cantador mais cómico Destas nossas cantorias E eu canto é para vocês Da forma que eu sei e eu faço Vocês vejam o que ele fez Só para me chamar palhaço Não há Bruno quem resista A pensar o que o índice eu penso Um palhaço é um artista E tu és, mas eu não sou Cada cantiga que eu debulho Na vossa era da sensatez Para mim é um orgulho Cada cantiga por sua vez É um presente que eu desembrulho Para oferecer a vocês Obrigado Obrigado